Olá, bom dia! FGTS, governo libera hoje R$ 1.045,00 de contas ativas e inativas do Fundo de Garantia para Trabalhadores Nascidos em Janeiro. Declaração do Imposto de Renda termina amanhã, prazo para acerto de contas com o Leão. E mais, governo brasileiro firma acordo para a produção da vacina contra a Covid-19 aqui no Brasil. Hoje é segunda-feira, 29 de junho de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Começa hoje a nova rodada de liberações do FGTS. A gente vai saber mais detalhes direto com a repórter Daniele Popov, ao vivo do Palácio do Planalto. Bom dia, Dani! Oi, Ana! Bom dia pra você, bom dia a todos. Como você disse, começa hoje a liberação do saque emergencial do FGTS. O calendário segue o mês de nascimento do beneficiário, que poderá receber até R$ 1.045,00 de contas ativas ou inativas. Vamos saber mais então na reportagem. A liberação de cerca de R$ 38 bilhões para o saque emergencial do FGTS faz parte das medidas do governo federal para reduzir os impactos na economia causados pela pandemia do coronavírus. É o caso dessa recepcionista carioca que teve redução de jornada e de salário para manter o emprego. E ela já tem destino certo para o dinheiro. Pretendo quitar algumas dívidas que estão pendentes. O depósito é feito exclusivamente na poupança social digital aberta de forma automática pela Caixa em nome do trabalhador. O cronograma de pagamento do saque emergencial do FGTS vai até o final do ano e é de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Nessa segunda-feira, a Caixa começa a depositar para cerca de 5 milhões de beneficiários nascidos em janeiro. No total, 60 milhões de pessoas com saldo em contas ativas ou inativas do FGTS poderão receber até R$ 1.045,00. Os saques em dinheiro ou transferências também para esses trabalhadores só vão estar liberados a partir de 25 de julho. No primeiro momento, a movimentação do valor poderá ser realizada somente por meio digital para fazer pagamentos. Realizar o pagamento em mais de 1 milhão de sites, pela internet, em mais de 9 milhões de maquininhas, se a pessoa for ao vivo, em mais de 3 milhões de estabelecimentos, pagar boletos e pagar as contas de basicamente qualquer água, luz, gás, etc. Bem, falando ainda sobre benefícios aos trabalhadores, começa amanhã a liberação do abono salarial aos nascidos entre julho e dezembro para aqueles que trabalharam com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano de 2019. Então, esses valores do abono, eles variam entre R$ 88,00 e R$ 1.045,00 e vai depender aí da quantidade de tempo que o trabalhador trabalhou no ano de 2019. Esse crédito liberado a partir de amanhã é para quem tem conta nos bancos Caixa e Banco do Brasil. Para os outros bancos, esse dinheiro vai ser liberado a partir do dia 16 de julho. E uma boa notícia é que o trabalhador que ainda não sacou o benefício referente ao período de 2019 e 2020, poderá fazer ainda nesse período. Eu volto com vocês. Obrigada pelas informações ao vivo, Daniele. E a corrida contra o relógio está chegando ao fim do prazo para acertar as contas com o Leão. Vamos agora ao vivo ao Rio de Janeiro, porque a repórter Cláudia Boiunga tem mais informações sobre essa reta final de declaração do Imposto de Renda. E você já fez a sua, Cláudia? Bom dia. Bom dia, Ana. Ainda não entreguei, mas farei isso hoje sem falta. Muita gente também deixou para a última hora, segundo os últimos dados da Receita Federal, cerca de 7 milhões de pessoas ainda não enviaram as declarações. Isso porque o prazo inicial seria 30 de abril, mas por causa da pandemia, foi adiado para 30 de junho. A Receita espera receber 32 milhões de declarações. Quem não entregar o imposto de renda até as 23 horas e 59 minutos de amanhã, terá que pagar multa mínima de R$ 165,00, podendo chegar a 20% do imposto devido. O envio deve ser feito pela internet, no site da Receita Federal, receita.economia.gov.br. Deve declarar o Imposto de Renda quem recebeu, em 2019, rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,00. Lembrando que amanhã é o pagamento do segundo lote de restituição para quem entregou a declaração até o dia 4 de março. Ana. Obrigada, Cláudia. Eu também preciso fazer a minha ainda hoje. Não vamos deixar para amanhã, né? E agora, mais um recado importante. Termina amanhã a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A meta é alcançar 90% do público, que inclui idosos, gestantes, crianças até 5 anos, trabalhadores das áreas de saúde e segurança. O Ministério da Saúde destaca que a vacina contra a gripe não tem eficácia contra o coronavírus, mas auxilia os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para a Covid-19, já que os sintomas são parecidos. E por falar em vacina, o Brasil vai produzir a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo Reino Unido e que está em fase final de testes. O acordo foi anunciado neste sábado pelo Ministério da Saúde. Quando a eficácia for comprovada, o Brasil deve fabricar 100 milhões de doses para a população. O acordo entre o Brasil, a Universidade de Oxford e o Laboratório AstraZeneca no Reino Unido prevê a transferência de tecnologia de formulação em base e controle de qualidade da vacina contra a Covid-19. As vacinas vão ser produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz no Parque Industrial Tecnológico de Biomanguinhos, no Rio de Janeiro, 30 milhões e 400 mil doses serão fabricadas para dezembro deste ano e janeiro de 2021. A iniciativa, assim, não apenas garante que teremos o produto à disposição, mas nos dará autonomia na produção. Detendo a tecnologia, estaremos eliminando também as margens de lucro exorbitantes aplicadas durante a pandemia. Mas o Ministério da Saúde afirma que as doses só serão distribuídas à população quando for comprovada a eficácia da vacina, que está em fase final de testes. Tendo essa eficácia comprovada e garantida e a segurança que a população brasileira precisa, nós iremos priorizar a população mais vulnerável a essa doença, que compreende a população com uma idade mais avançada e com comorbidades, assim como os profissionais de saúde e da segurança pública. Com o acordo, o Brasil estará entre os países em posição de liderança no desenvolvimento da vacina contra a Covid-19 e vai acumular avanços com a incorporação de tecnologia. A partir do acordo, o país reforça sua contribuição com o mundo no desenvolvimento de uma resposta definitiva à pandemia e reafirma seu compromisso em salvar vidas. A cidade de Porto Feliz, no interior de São Paulo, adotou um tratamento para os estágios iniciais da Covid-19, que incluem o uso da hidroxicloroquina. Nossa equipe foi até lá acompanhar os resultados desse protocolo. O médico Yankel contraiu o Covid-19. Ele fez uso de um conjunto de medicamentos adotado pelo município de Porto Feliz, que fica a 100 quilômetros da capital paulista. Foi iniciando uma segunda-feira todo aquele esquema terapêutico. Na quarta-feira eu senti muita melhora. E na quarta-feira, inclusive, eu senti que a melhora vinha a si do corticoide e da hidroxicloroquina. Esses dois medicamentos fizeram diferença nos sintomas. O município adotou um protocolo específico contra a doença. Aqui ele consta o seguinte, a hidroxicloroquina, a azitromicina, a inoxiparina e um anti-inflamatório, para ser tomado cinco dias, na fase inicial da doença. Aqui em Porto Feliz, todas as pessoas que apresentem sintomas de Covid-19, ainda que leves, devem procurar uma unidade de saúde imediatamente. O objetivo é iniciar o tratamento o mais cedo possível, para evitar agravamento. Em todo o município de Porto Feliz, dos cerca de 1.700 casos confirmados por exame específico ou por imagens dos pulmões, três pessoas morreram. Em torno de 90% dos pacientes que iniciam precocemente, hoje em dia, no nosso serviço, eles têm uma evolução muito boa, com uma melhora rápida dos sintomas. Após as primeiras 48 horas, já não existe mais febre, o paciente já melhorou da dispneia, esse paciente já melhorou dos sintomas de tosse em disposição e acaba terminando o tratamento sem nenhuma intercorrência. Além disso, como medida de prevenção, cerca de 1.500 pessoas que tiveram contato com pacientes contaminados fizeram uso do medicamento ivermectina. Segundo o prefeito, nenhum deles evoluiu para a doença. Também nós fazemos a profilaxia dos asilos e casas de repouso com ivermectina. Não tivemos casos também de evolução para a covid nesses asilos com idosos. Por causa da pandemia, o FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, prorrogou o prazo dos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil nesse primeiro semestre de 2020. Agora, os estudantes terão até o dia 31 de julho para formalização do financiamento junto ao FIES dos contratos referentes ao primeiro semestre, que estão vencidos até essa data. A portaria de prorrogação foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Com a chegada da água do Velho Chico ao Ceará na última sexta-feira, mais pessoas terão acesso à água e aos benefícios que ela traz. O projeto de integração do Rio São Francisco está mudando a vida do sertanejo que antes sofria com a seca. As lembranças de uma vida sem água ainda estão frescas. Longe da cidade e a água. A gente ia pegar nos açudos, em jumentos, a gente tinha um jumento, putar as ancoreitas e ia para o açudo buscar água. Em torno de dois, três quilômetros que a gente andava para ir buscar água. Mas essa é uma história que ficou para trás. Há cinco anos, seu Josué e a família deixaram as terras em que viviam para permitir a passagem do Rio São Francisco. Receberam do governo federal um terreno de 5 mil metros quadrados em Pena Forte, no Ceará, com a casa construída para iniciar uma nova vida. Aqui, tudo o que seu Josué planta dá. Orgulhoso, ele mostra os pés de feijão. Tem também cana-de-açúcar, mamão, banana, limão. Para produzir, seu Josué conta com um barreiro e um poço artesiano. Dentro de casa, a água sai da torneira 24 horas por dia. Nós recebemos casa com água encanada e energia, tudo pronto. Aqui na Vila Produtiva Rural do Retiro, vivem cerca de 40 famílias que foram desapropriadas de suas terras para permitir o avanço da transposição do Rio São Francisco. No novo endereço, que fica a cerca de 5 quilômetros do centro de Pena Forte, além de casa nova e área para plantar, eles têm postos de saúde, escola, campo de esportes e praça. A vida do sertanejo está mudando com a chegada do São Francisco. Com a finalização do Eixo Norte, a água do Velho Chico já está no Ceará. Momento registrado pelo seu Antônio, de 65 anos, que celebrou o rio que se formou rumo à barragem de Jati após a abertura da comporta na cidade vizinha de Pena Forte. Era que nem um sonho que a gente tinha, né? A gente tinha um sonho, o pessoal falava, falava há muitos anos que o pessoal falava nessa água que vinha por aqui, aí até que enfim, hoje chegou. Nos próximos meses, o Velho Chico vai tomar seu espaço nos canais cearenses, se dirigindo aos reservatórios que abastecem a capital Fortaleza e a região metropolitana. Essa água fluirá pro leito natural do rio Salgado, rio Jaguaribe, até o açude Castanhão, ao longo de 300 quilômetros, durando aí um período de aproximadamente dois meses pra água efetivamente atingir aquele reservatório. O Brasil em Dia termina aqui. Um bom dia pra você e até amanhã. O Brasil em Dia termina aqui. O Brasil em Dia termina aqui.